Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciada e pebo tocar o rindo rodão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Sem olhar não vão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom troca o DVD, essa moda me faz choteiro, o coração não aguenta Desse jeito você me desculpa, cada dose, cada conta e os 3% aumenta Garçom troca o DVD, essa moda me faz choteiro, o coração não aguenta Desse jeito você me desculpa, cada dose, cada conta e os 10% aumenta Assim me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Sem olhar não vão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria enganou Sem olhar não vão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria enganou Canta pra mim Garçom troca o DVD, essa moda me faz choteiro, o coração não aguenta Desse jeito você me desculpa, cada dose, cada conta e os 3% aumenta Garçom troca o DVD, essa moda me faz choteiro, o coração não aguenta Desse jeito você me desculpa, cada dose, cada conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD, essa moda me faz choteiro, o coração não aguenta Desse jeito você me desculpa, cada dose, cada conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD, essa moda me faz choteiro, o coração não aguenta Desse jeito você me desculpa, cada dose, cada conta e os 3% aumenta A cena arrebenta e o coração não aguenta e os 10% aumenta Fora a vaquerava forrozeira, isso aqui é solteiro do borró E quando eu entro na pista O gado treme do brete Cavalo, quarto de milha Sonzão na caminhonete Depois com a mulherada Que a chance dá na canela E pro meu caminhão Eu arracho a mais velha Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Pro meu caminhão Eu arracho a mais velha Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o barco esteira grita Bem que o boi tá na cancela Arreia meu cavalo Dá ligado Meu cavalo é estilo Cavaloca Mocinho abriu Na faixa É prancha É ligado Sabe aí o livro quando abre É pá É prancha É pá Separa Dá ligado Meu cavalo é estilo Cavaloca Mocinho abriu Na faixa É prancha É ligado Sabe aí o livro Quando abre É pá É prancha É pá Separa Dá ligado Vai pegando Vai derrubando Vai meu vaqueiro Faz aí Você é solteiro E quando eu entro da pista O gado treme no brede Cavalo, quatro de milha Sãozão na caminhonete Depois com a mulherada Cachaça tá na canela E pro meu caminhão Eu arrasto a mais velha Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela Pro meu caminhão Eu arrasto a mais velha Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o barco esteira grita Bem que o boi tá na cancela Arreia meu cavalo Dá ligado Meu cavalo é estilo Cavaloca Pancinho abriu Na faixa É prancha É ligado Sabe aí o livro Quando abre É pá É prancha É pá Separa Dá ligado Eu cavalo é estilo Cavaloca Pancinho abriu Na faixa É prancha É ligado Sabe aí o livro Quando abre É pá É prancha É pá Separa Dá ligado Vai, sobeiro do borrão É vivo Bora liberado Júlio Onde tá que acendeu Dois cavalo de gado Dá-lhe solteirões Dá-lhe solteirões Avisa pra galera Que eu já comecei Acabei de chegar Depois das seis Tô bebo louco Mas eu tô largado Nada de nome Vou inventar Fazer churrasco Frizo tá lotado De gelada Já mandei ele Para a piscina Ligaram Valeu não A galera na pressão Tem vida melhor Mas não presta não Os replaymais tirando onda Tomando coro E as gatinhas Tudo loucas Tomando, esse convite Playmais tirando onda Tomando, esse convite Tomando, esse convite Uh! Dá-lhe os solteirões Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo louco, mas eu tô largado Nada de dormir, vou inventar fazer churrasco Freeze tá lotado de gelada Já mandei ele para a piscina Ligar o paredão, a galera na versão Tem vida melhor, mas eu presta Os playboy cirando onda Tomando escão, bitch Playboy tirando onda Tomando com o lido e as gatinhas tudo loucas Toma escão, bitch Tomando com o lido e as gatinhas tudo loucas Toma com o lido e os playboy Tira um onda Toma com o lido e as gatinhas tudo loucas Vai, Super-Henói! Bota pra descer Vai, vai, vai Taca o pau, piquinês J-O Vai Puxa o fone, cibuca Vai, solteiroz Seu vivo, né? Uh Eu digo dom, dom, dom Dom, dom, dom O quê? Eu quero ser dono do som Dom, 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 dom E toco o bancador, quebra a novinha, revexei Mamãe, vivia perguntando O que você quer ser quando crescer Mas eu vivia sempre enrolando Porque tava difícil de saber Vai, papai Comprou um carro E montou um paredão E me levou Pra uma balada Pra conhecer solteirão Chegando na festa com o sol raião Pra conhecer o groro, parei de casa Quando mamãe abre o portão E perguntou O que você quer ser quando crescer Eu Dom, dom, dom Dom, dom, dom Ei Eu quero ser dono do som Dom, dom, dom Dom, dom, dom E toco o bancador, quebra a novinha, revexei Dom, dom, dom Dom, dom, dom Ei Eu quero ser dono do som Dom, dom, dom Dom, dom, dom É esse cara a gente boa que eu vou ser Vai, vai solteirão Uh Bota pra rua as manas Vai, solteirão Mamãe, vivia perguntando O que você quer ser quando crescer Mas eu vivia sempre enrolando Mas eu vivia sempre enrolando Porque tava difícil de saber Aí, papai Comrou um carro E montou um paredão E me levou Pra uma balada Pra conhecer curtição Chegando na festa com o sol raião Papai segurou na parede de casa Quando mamãe abre o portão Me perguntou O que você quer ser quando crescer Eu Dom, dom, dom Dom, dom, dom Ei Eu quero ser dono do som Dom, dom, dom Dom, dom, dom Que bote o pancadu Quebra as novinhas Arrevexem Tidididididididu Dom, dom Vai, vai Eu quero ser dono do som Dom, dom, dom Dom, dom, dom É esse cara a gente boa que eu vou ser Vai, vai, vai Vai, solteirão Uh Vira Tchau É Segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo paro e lembro de você E a semana inteira Não tem bebedeira Não saio de casa esperando você me ligar Estou sabendo que não Que não vai voltar Mas uma semana passou E o quê? O FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber Fim da saudade de te amar Vou beber Fim da saudade de te amar 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 É Segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, tá me lembro de você E a semana inteira tem BBT Saio de casa esperando você me ligar Sabendo que não, que não vai voltar Mas a semana passou E o que? E o que? FDS chegou! FDS quer dizer Vim da saudade de você Vim da saudade de te amar Vou beber, vou parar te esquecer Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Vim da saudade de você Vim da saudade de te amar Vou beber, vou parar te esquecer Vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim É, segunda-feira é sempre complicado Vai solteiro aí do forró! Se para, meu ser cantor, é tudo nosso! É o VIMO! Uh! Au! Primeiro ponto Nós já sabemos não dá certo E sou pronta e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, vou seguir o meu E quando alguém tocar no seu cabelo Olhando nos seus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se alguém tem que segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Vai solteirões! Uh! Ei, ei! Vai, vai, vai solteirões! Primeiro ponto Nós já sabemos não dá certo Estou pronta e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, vou seguir o meu Derruba! Uh! E quando alguém tocar no seu cabelo Olhando nos seus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se alguém tenta segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Quando alguém tocar no seu cabelo Olhando nos seus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se alguém tenta segurar sua mão Se alguém tenta segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração E se bater mais forte o seu coração Ei! Ei! E você nem aí! Ei! Ei! Vai contando de um até cem Desse amor não vou ser mais refém Eu vou cuidar de mim Quem bate esquece, quem apanha sempre lembra E eu me lembro muito bem Fui eu que apanhei Quando você se foi e me deixou a mendigar o seu amor E agora tá ligando Sentindo a minha falta Querendo um beijo meu Agora chupa, chupa, chupa essa saudade Que ela é sua, chupa Não tô nem aí pra você Agora chupa, chupa, chupa essa saudade Que ela é sua, chupa Eu acho melhor me esquecer Vai solteiro Sucesso Chupa essa saudade Agora chupa, chupa Chupa essa saudade Que ela é sua, chupa Não tô nem aí pra você Ei, quantos baldes chorei por você Me acabando querendo te ver E você nem aí Ei, vai cantando de um até cem Desse amor não vou ser mais refém Eu vou cuidar de mim Quem bate esquece Quem apanha sempre lembra E lembro muito bem Fui eu que apanhei Quando você se foi e me deixou a mendigar o seu amor E agora tá ligando Sentindo a minha falta Querendo um beijo meu Agora chupa, chupa Agora chupa, chupa essa saudade Que ela é sua, chupa Não tô nem aí pra você Agora chupa, chupa Chupa essa saudade Que ela é sua, chupa Eu acho melhor me esquecer Você é solteiro e não morreu Chupa essa saudade Comigo Agora chupa, chupa Chupa essa saudade Que ela é sua, chupa Não tô nem aí pra você Agora chupa, chupa Chupa essa saudade Que ela é sua, chupa Eu acho melhor me esquecer Chupa essa saudade Vamos pra farra curtir solteiro e morreu É o vivo Essa abadão, fim de semana, chegou Vai rolar a farra na chacra do meu amor Essa abadão, fim de semana, chegou Vai rolar a farra na chacra do meu amor Vai solteiro Vai, vai Nos grupos do WhatsApp Todo mundo tá falando Que vai ser diferente É só o que tão comentando A galera tá do clima Tá tudo esquematizado Vai ter farra na chacra Todo mundo convidado Eu dei o paredão Já comprei a bebida Mandei encher a piscina Convidei as meninas Solas selecionadas As mais top que existem E até as paniquetes Eu mandei o convite Essa abadão, fim de semana, chegou Vai rolar a farra na chacra do meu amor É sabadão, fim de semana, chegou Vai rolar a farra na chacra do meu amor Eu digo é sabadão, fim de semana, chegou Vai rolar a farra na chacra do meu amor É sabadão, fim de semana, chegou Vai rolar a farra na chacra do meu amor E nos grupos do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, é só o que tão comentando Galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter farra na chácara, todo mundo combinado Eu leio o paredão, já comprei a bebida Mandei encher a piscina, convidei as meninas Somas selecionadas, as mais tops que existem E atrás da soniquete, eu mandei um convite Essa abadão, o fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu amor Essa abadão, o fim de semana chegou E vai rolar a farra na chácara do meu amor Eu digo, essa abadão, o fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu amor Essa abadão, o fim de semana chegou Vai rolar a farra na chácara do meu amor É solteronho, porra! Olha o pecado aí, o suíco é lá, a batida e digam Vai, 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 vai Vai, cheque, cheque, vai solteronho Chegou no forró, geral quer saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, geral quer saber quem é E quem ganhou o apelido de dono de camaré Vai, solteronho, salvo, irmão! Olha o pecado aí, o suíco é lá, a batida Chegou no forró, geral quer saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, geral quer saber quem é E quem ganhou o apelido de dono de camaré Só anda de carrão, que é pra impressionar Nego paredão e bota o povo pra dançar É farra sem limite, derrame de uís Aonde ele vai, a mulherada vai atrás Chegou no forró, geral quer saber quem é Ganhou o apelido de dono de camaré Quem ganhou o apelido de dono de camaré E chegou no forró, geral quer saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de camaré E chegou no forró, geral quer saber quem é E quem ganhou o apelido de dono de camaré Diz! Fora, solteronho, fora, solteronho Olha o pecado aí, o suíco é lá, a batida Chegou no forró, geral quer saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, geral quer saber quem é E quem ganhou o apelido de dono de camaré Só anda de carrão, que é pra impressionar Nego paredão e bota o povo pra dançar É farra sem limite, derrame de uís Aonde ele vai, a mulherada vai atrás Chegou no forró, geral quer saber quem é Ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, geral quer saber quem é Foi, solteronho, quem ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, geral quer saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, geral quer saber quem é E quem ganhou o apelido de dono de camaré Vai! Taca o pão, piquiné! Vai! Cheio! 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 Olha o pecado aí, o suíco é lá, a batida e diga Vai! 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 É o vivo! Uh! Oh, paixão desenganada Vamos tomar um que é pra curar essa saudade E fale o que quiser falar, que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Uma paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso daqui pra frente A minha vida é essa Vamos beber, vamos amar que o mundo vai se acabar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Que a sombra expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Que a sombra expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar E fale o que quiser falar, que eu não tô nem aí Por quê? A dor de cotovelo é minha, e daí? E daí? E daí? Uma paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Que a sombra expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Que a sombra expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Chora, Jota, Jota! Uma paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando Que a sombra expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando As portas se fechando Que a sombra expulsando Dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Eu nem imagino Eu nem imagino Você tá comigo Me completa Me faz feliz Nem imagino Outra alguém me chamando de amor A gente se encontrar Não foi acaso, foi destino A vida sem você Nem imagino Nem imagino Acordar e não te ver Toma café da manhã Se você Saí de casa Sem te abraçar Eu nem imagino Você beijando o ovo ou boca Eu nos braços de outra pessoa A gente tinha que se encontrar Faço tudo Mas não esqueço Nós dois Até em sonhos Eu tenho medo de te perder Eu conto as horas Pra ter você aqui do meu lado Saber que o homem mais apaixonado Tá comigo Me completa Me faz feliz Nem imagino Outra alguém me chamando de amor A gente se encontrar Não foi acaso, foi destino A vida sem você Eu conto as horas Pra ter você aqui do meu lado Saber que o homem mais apaixonado Tá comigo Tá comigo Me completa Me faz feliz Nem imagino Outra alguém me chamando de amor A gente se encontrar Não foi acaso, foi destino A vida sem você Nem imagino Nem imagino Nem imagino Nem imagino Nem imagino Nem imagino Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, o que vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais E quando te vejo com ela, minha mão gela Minha boca vai secando, eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência, você sempre me vê E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sou mais eu e você Sou mais eu e você Sou mais eu e você Oh solteiro diferente E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar O que come paleta, que a mulher é da chuva Galera me segue, só é diferente Se tem mulher carente, eu dou amor E eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar O que come paleta, que a mulher é da chuva Galera me segue, só é diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar O que come paleta, que a mulher é da chuva Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar O que come paleta, que a mulher é da chuva Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar O que come paleta, que a mulher é da chuva Galera me segue, só é diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar O que come paleta, que a mulher é da chuva Galera me segue, só é diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar E eu sou de chocolate, doce que nem açúcar E eu sou um cara bem dotado Dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar O que come paleta, que a mulher é da chuva Galera me segue, só é diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar E eu sou de chocolate, doce que nem açúcar A galera me segue, só é diferente Se tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Eu quero erro, o dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ovo E elas já tão derretendo, hoje eu tô bebendo Tava sofrendo demais bebendo de cara amassada O dia inteiro e a saudade dela Rasgando o meu peito, isso não vai dar não Olha, pudei um chapéu novo Uma bota de couro de jacaré Botei mulher até no porta-maras Hoje eu esqueci ela na marra Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do bolo Hoje eu tô valendo mais que ouro E elas já tão derretendo Hoje eu tô fervendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do bolo Hoje eu tô valendo mais que ouro E quem não tava querendo Hoje eu tô fervendo Não confunda! Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do bolo De jacaré Botei mulher até no porta-maras Hoje eu esqueci ela na marra Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do bolo Hoje eu tô valendo mais que ouro O dia inteiro no meio do bolo Hoje eu tô valendo mais que ouro E quem não tava querendo Hoje eu tô valendo mais que ouro O dia inteiro no meio do bolo Eu tô valendo mais que ouro O dia inteiro no meio do bolo Eu tô valendo mais que ouro O dia inteiro no meio do bolo Eu tô valendo mais que ouro O dia inteiro no meio do bolo Eu tô valendo mais que ouro O dia inteiro no meio do bolo E mais uma balada complicada Ela ficou em casa Eu saí pra beber Ela não pode saber Meus amigos são experientes Entraram na minha mente Mandaram avisar E agora eu vou ligar Se não eu sei que ela liga Eu vou improvisar Eu queimando na minha vida É que eu tô bêbado Eu vou dormir na rua Vou largar de você Nem sei porquê Mas vou largar Não é o que eu quero Mas mandaram meu falar Bêbado Eu vou dormir na rua Vou largar de você Nem sei porquê Mas vou largar Não é o que eu quero Mas mandaram meu falar Bêbado Eu vou dormir na rua Vou largar de você Nem sei porquê Mas vou largar Não é o que eu quero Mas mandaram meu falar Bêbado Dá-lhe solteiro aí no forró É só sucesso Vai sombrilho do forró Pros corações apaixonados Tome uma, cria boa Logo eu que nunca pensei me apaixonar Logo eu que não tinha planos pra casar Mas a minha vida, a minha história mudou De repente Logo eu que sempre se vai enfarriar Logo eu que saia sem hora pra chegar E nada fazia com que eu pensasse Diferente Apareceu na minha vida alguém especial E eu fiquei apaixonado fora do normal Até tentei virar o jogo Mas não consegui Eu bato palmas pra essa mulher Quem diria um dia eu apaixonado Fazendo tudo o que ela quer Quebrei a cara Nunca diga nunca Logo eu que nunca quis me apaixonar Logo eu que nunca quis casar Olha o chão Feito bobo Sofrendo por ela Nunca me apaixonei desse jeito Tô querendo o fim dessa novela Quebrei a cara Nunca diga nunca Logo eu que nunca quis me apaixonar Logo eu que nunca quis casar Olha o chão Feito bobo Sofrendo por ela Nunca me apaixonei desse jeito Tô querendo o fim dessa novela Apareceu na minha vida alguém especial E eu fiquei apaixonado fora do normal Até tentei virar o jogo Mas não consegui Eu bato palmas pra essa mulher Quem diria um dia eu apaixonado Fazendo tudo o que ela quer Quebrei a cara Nunca diga nunca Logo eu que nunca quis me apaixonar Logo eu que nunca quis casar Olha o chão Feito bobo Sofrendo por ela Tô querendo o fim dessa novela Quebrei a cara Nunca diga nunca Logo eu que nunca quis me apaixonar Logo eu que nunca quis casar Olha o chão Feito bobo Sofrendo por ela Nunca me apaixonei desse jeito Tô querendo o fim dessa novela Vai solteirões pros corações Apaixonado Solteirões ao vivo Estou aqui Já são quatro da manhã E eu ainda não dormi Estou lembrando Do sorriso As nossas noites de amor E tua voz em meu ouvir Ano, escute aqui Não fui a única culpada Desse amor chegar ao fim Estou lutando contra mim Não vai ser fácil destruir um sentimento grande assim Estou saindo do abismo Já decidi Não dá mais pra viver assim Agora vê se não chorar Você teve a chance e jogou fora Eu posso me seguir Eu posso me seguir e nunca mais te ligar Eu posso me seguir e nunca mais me humilhar Agora vê se não chorar Você teve a chance e jogou fora Eu posso me seguir e nunca mais me humilhar Eu posso me seguir e nunca mais me humilhar Eu posso me seguir e nunca mais me humilhar Eu posso me seguir e nunca mais me humilhar Eu posso me seguir Eu posso me seguir e nunca mais me humilhar Eu posso me seguir e nunca mais me humilhar Agora vê se não chora Você teve a chance e jogou fora Eu posso me seguir e nunca mais te ligar Eu posso me seguir e nunca mais me diga Seu amor Ele é louco Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu Meu mundo desaba e a bicha caiu Tô sozinho chorando, sofrendo por tua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Oh, some ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado de achar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra o meu nome Depois volta querendo chamar Desculpa desse jeito assim não dá Pra amar Pra amar Pra amar Pra amar E diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu Meu mundo desaba e a bicha caiu Tô sozinho chorando, sofrendo por tua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Oh, some ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado de achar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra o meu nome Depois volta querendo chamar Desculpa desse jeito assim não dá Oh, some ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado de achar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra o meu nome Nem lembra o meu nome Depois volta querendo chamar Desculpa desse jeito assim não dá Pra amar Pra amar Pra amar Não tô afim de relacionamento certo Que já estou vindo de um bem complicado Se lasse de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos e doce o whisky A gente se entrega e acabe na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com o medo Por isso tente me entender Não me queira, não queira você Só me estudando até porque é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Vai solteiro Essa vai pros corações apaixonados É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com o medo Por isso tente me entender Não me queira, não queira você Só me estudando até porque é pra não errar outra vez Qualquer outra pessoa pra fazer o que ela me fez Vem quieta Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Dá-me solteiro Eu vivo Vem, meu bem Ei, 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 ei Arrocha, arrocha Dá-me solteiro Eu e papai Raparigueiro 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 Pai Eu e papai Raparigueiro Raparigueiro Pai Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Dá pra existir dois homens se gostam mais de mulher De que eu e do ouro Que eu e papai Ele é rei das coroas, sou o rei das novinhas Conoja neve escura, minha dela dela é minha Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Mais uma vez Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Eu quero ouvir Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Dá pra existir dois homens se gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher De que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, sou o rei das novinhas Conoja neve escura, minha dela dela é minha Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Vai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Mais uma vez Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Quem é? Eu e papai Raparigueiro filho, raparigueiro pai Show, dale solteirões Laia, 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 laia Só sucesso Vai, vai, vai Laia, 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 laia Quando chorar, por favor, não me ligue Quando lembrar, por favor, não me esqueça Você é passado, é casa encerrado na minha cabeça Show Vai, solteirões Puxa o fome no DiCaprio Puxa que pau do ouro, tá que pau do ouro O 18 de late E não reclame se alguém tomou o seu lugar Não tenho culpa, foi você que não soube cuidar Do nosso amor, como deveria Me dispensando dia após dia, sem me notar Irão, não fale por aí que eu não te quis Você não fez nada por mim, mas por você eu fiz Pra te agradar, mas não Nem sequer me dava atenção E é bom lembrar Se amanhã você sofrer, não venha me culpar Quando chorar, por favor, não me ligue Quando lembrar, por favor, não me esqueça Você é passado, é casa encerrado na minha cabeça Quando chorar, por favor, não me ligue Quando lembrar, por favor, não me esqueça Você é passado, é casa encerrado na minha cabeça E não reclame se alguém tomou o seu lugar E não reclame se alguém tomou o seu lugar Não tenho culpa, foi você que não soube cuidar Do nosso amor, como deveria Me dispensando dia após dia, sem me notar E não, não fale por aí que eu não te quis Você não fez nada por mim, mas por você eu fiz Pra te agradar, mas não Nem sequer me dava atenção E é bom lembrar Se amanhã você sofrer, não venha me culpar Quando chorar, por favor, não me ligue Quando lembrar, por favor, não me esqueça Você é passado, é casa encerrado na minha cabeça Quando chorar, por favor, não me ligue Quando lembrar, por favor, não me esqueça Você é passado, é casa encerrado na minha cabeça Quando chorar, por favor, não me ligue Quando lembrar, por favor, não me esqueça Você é passado, é casa encerrado na minha cabeça Quando chorar, por favor, não me ligue Quando lembrar, por favor, não me esqueça Você é passado, é casa encerrado na minha cabeça E não reclame se alguém tomou o seu lugar Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Ela gosta muito de viagem Pode cata aquele beijo Mas se vem quando chama amiga Escuta que o namorado não deixe Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se vem que não é culpa dela Se o dedo dela não custe aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela ser namorada Isso todo mundo quer Quando passar outro dia Deslame o que aqui é Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Vive louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Só não sabe suas loucuras Mas viver mais com você Amiga Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Vive louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Só não sabe suas loucuras Mas viver mais com você Simbora, meus solteirões Ela gosta muito de viagem Gosta de capeta e de peixe Mas se vem quando chama Amiga, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa me dá balança Mas se vem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer elas de namorados Isso todo mundo quer Quando passar outro dia Diz pra mim são heróis Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Vive louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Só não sabe suas louca, curte a vida Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Vive louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Só não sabe suas loucuras Mas viver elas com você Ai Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema Eu sou pra perfeito Quer curtir balada chata Quer curtir balada chata E seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou homem de uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra perfeito Quer curtir balada chata E seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou homem de uma só mulher Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Botei a conta em meus planos O que eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema Eu sou pra perfeito Quer curtir balada chata E seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou homem de uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra perfeito Quer curtir balada chata E seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Sou homem de uma só mulher Da lhe solteiro E lembra quando vocês prometeram cuidar um do outro Nos momentos difíceis estavam lado a lado Como fiéis namorado, apaixonados Ele se enganou, quebrou a cara com você Depois que descobriu sua traição, não para de beber E quando passa pela rua o povo aponta e diz assim Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo A vida do meu amigo agora é só cachaça O ser devido quando meteu a caia Quando meteu a caia Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo E lembra quando vocês prometeram cuidar um do outro Nos momentos difíceis, já vão lado a lado Como fiéis namorados, apaixonados Ele se engramou, quebrou a cara com você Depois que descobriu sua traição, não para de beber E quando passa pela rua, o povo aponta para o boi, boi Todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Mais uma vez eu quero ouvir Lá vai o boi, boi, todo mundo aponta para o boi, boi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o boi, boi Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, solta a nossa Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, solta a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, solta a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você